Quer trocar de carro? Ou melhor, quer trocar de carro por um carro zero? Não, melhor ainda, quer trocar de carro por um carro zero e um carro para a família inteira de até 7 lugares? Então confere aqui esse Kia. Kia Sorrento está com 20 mil reais de desconto, tem teto panorâmico, versão de 7 lugares, freios ABS, airbag e sem dúvida que realmente não falta nada. R$ 169,900 já com 20 mil de desconto, você só encontra aqui na Kia. Endereço Avenida Guarulhos 2152 na Vila Augusta, o telefone é 24219500. Vem pra cá!